Música Aqui você encontra conteúdos para estudar Para a prova do concurso do Colégio Militar 6º ano Veja os links na descrição do vídeo Lembramos que nós temos ainda uma plataforma de ensino Onde você pode fazer o curso preparatório à distância Para o Colégio Militar 6º ano Aqueles que preferirem estudar por conta própria Podem adquirir o material didático da plataforma Que é vendido separadamente na nossa loja virtual E utilizar as diversas videoaulas disponíveis Você pode então assistir as aulas das matérias Que estão nos vídeos E fazer os exercícios dos livros Temos também diversas provas resolvidas de anos anteriores O canal Matemática para Vencer É o canal do Youtube Que tem mais provas do Colégio Militar 6º ano resolvidas Inscreva-se no canal Porque assim você vai receber notificações Avisando sobre novas provas publicadas Você encontra também a playlist Matemática Mix Também aqui indicada na descrição do vídeo Com centenas de aulas de ensino médio e fundamental Então você pode fazer todas as aulas do Matemática Mix Que são relativas ao 6º ano Estão indicadas com o prefixo X6 Então você estuda lá tudo que for de 6º ano Que é a matéria que cai no Colégio Militar Música